10 horas e 53 minutos na capital amazonense com muita energia vou desejar a você um ótimo dia você que nos recebe aí do outro lado que todos os dias forma com a gente essa grande rede de informações para as comunidades bom dia especial para quem está também ao meu lado aqui hoje especialmente nas cores do estúdio do agora estou de agora estou de tv tem homenagem olha o look de marcia lasmar 10 e 54 dicas de moda com marcia lasmar dá um grau agora julio deu uma quebrada júlio que fica só aqui de tarde fazendo gravação desses áudios aí estou só de olho em ti viu julio um ótimo dia pra você que está aí do outro lado são 10 horas e 54 minutos dessa onda não bora falar do agora você nem prestou atenção né e que eu dicas de moda com marcia lasmar foi isso não o que mais que teve meu deus é que eu passei batido agora impresso agora impresso agora depois eles encontram no intervalo que eu tenho formas aqui de torturar a pessoa olha só gente ex-presidiário executado na frente da mãe com 26 tiros essa aqui é a manchete do nosso agora impresso de hoje 25 centavos em mais de 800 pontos de vendas espalhados pela cidade a gente está vendo aqui ó a semana premiada ainda está em andamento sem prazo para terminar essa é a edição do nosso agora impresso número 4 942 quase mil exemplares quase mil agora impresso aí espalhados pela cidade já em edições com muitas notícias todas as informações que você precisa nessa quarta-feira e não se esqueça de participar do semanas premiado vamos ver qual é a frase dessa semana a frase é a seguinte que loucura você faria para ganhar uma moto aqui tá aqui que loucura você faria para ganhar esta moto aqui ó mais uma moto semanas premiados você não pode deixar de participar deixa eu falar uma coisa pra você quando você compra o agora impresso por apenas 25 centavos além é claro se manter muito bem informado com as informações da sua comunidade com os destaques de polícia sempre localizados ali nas primeiras páginas páginas 4 5 e 6 do jornal agora impresso você também tem a oportunidade de encontrar ali nos classificados do agora o emprego uma casa aquele imóvel que você procura aquele carro aquela moto ainda participa de promoções como essa viu marcelas mas teve oportunidade de entregar aqui a motocicleta eu queria estar aqui marcelas lá para dar a primeira acelerada mas eu tenho certeza que nessa próxima aqui eu vou dar e o pessoal tá comprando marcelas mas é importante lembrar de uma coisa não pode esquecer de colocar o nome o endereço e o telefone assim como você tem a criatividade para colocar lá a sua frase não esqueça do seu nome endereço e telefone que é pra poder a gente achar você agora olha só gente eu queria pedir pra produção por favor esconder a chave da moto da próxima semana agora dessa semana aí pra pôr amaral augusto não me atropelar com a moto que da outra vez que cheira o pirão da bicicleta ele ficou da bicicleta ele ficou andando pelos corredores da tv com a bicicleta e quase pegou em cheio tu lembra né na verdade era você que estava no lugar errado eu estava no lugar errado na hora errada ali era uma ciclovia era assim naquele momento né uma ciclovia quando eu fui virando a curva ela veio amaral na bicicleta ali no corredor apenas na sala da chefa o pessoal tem que testar porque olha aí o ivan dizendo ele estava ele estava ele estava estava ivan nascimento volta hoje olha diretor ivan nascimento ela nem tava lembrando que o senhor está aí do outro lado com a gente que o senhor está aí sentadinho só pegando todo mundo só não seja bem-vindo aí ricardinho que eu duvido solta aí ricardinho que eu duvido ele tá regando ricardinho lá dentro mas porque o mágico não entendi não seja bem-vindo que tem seja bem-vindo seja bem-vindo ele já regou olha eu tô de olinti viu ricardinho deixa de se arredom mas foi de ontem para hoje que fizeram já tava lá você sabe que você tava mexendo lá na iva você tava mexendo na mesa de som mas eu seja bem-vindo mágico a do mágico não pode ser usado pra ele não não ele não é mágico ele é não não sei 10 horas e 57 minutos do intervalo meu irmão ele vai fazer uma mágica já já ele vai dar em mim na hora do intervalo olha só maral eu tenho mais um recadinho para dar para o pessoal que está em casa olha só a turma da mônica está preocupada com a poluição ea qualidade de vida no planeta maral e olha só o maurício de souza está convidando todo mundo para pensar sobre o assunto de uma maneira divertida a turma da mônica vai trazer umas aventuras aí de um plano para salvar o planeta e vai trazer para manaos espetáculo educativo está em cartaz estará em cartaz do estúdio 5 centro de convenções do dia 16 de novembro com sessões a partir das três horas da tarde os portões estarão abertos uma hora antes de cada sessão com atividades de recriação para as crianças e muito mais aí destinado para toda a família agora tem um vt o negócio aqui organizado entendeu eu vt o pessoal de cá saber direitinho como é que vai fazer aí pra assistir esse espetáculo da turma da mãe roda eu vt oi pessoal eu sou maurício de souza pai da turma da mônica estou aqui para convidar vocês todos para a partir do dia 16 de novembro estar no estúdio 5 na peça um plano para salvar o planeta é o que proteja nossa terra dessa faz allo e pide a bandeira levante a sua 1800 e essa atitude vai ser bom pra todos nós a gente a sua turma e ensine direitinho a regra dos lhe seja é para um mundo seja enfim e isso é muito bom para o pior não acontece a esse é o grande plano para salvar a Vamos salvar! Vamos salvar! Vamos salvar! Vamos salvar! Vamos salvar! Vamos salvar! Vai lá! Sustentabilidade, também mais um motivo para eu estar de verde hoje, né, Amar? Hoje está cheio de motivos para eu estar de verde. E os valores dos ingressos são de 40 a 160 reais, não fique de fora. Deixa eu falar uma coisa, você que nos assiste aí em Tefé, Parintins e Itacoatiara, você que está perto da gente aqui no Careiro da Vázia, no Careiro Castanho, em Manakiri, Manacapuru e Iranduba, obrigado pela audiência. 11 horas em ponto, o programa agora já está no ar. Muito bem, nós já estamos de volta, são 11 horas e 3 minutos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, fazendo o programa agora. Hoje nós estamos recebendo a participação especial do senhor Grilo, que veio acompanhar no estúdio aqui com a gente, mais uma edição do programa agora. Fecha aqui, Sidomi, rapidinho. Fecha aqui no senhor Grilo, aqui no cantinho ali embaixo, só acompanhando tranquilamente. É, acompanhando tranquilamente. Está ali, Marcelas Má, olha. Está ali, Marcelas Má, ele está de olho na sua roupa. Isso é sorte. Ele está de olho na sua roupa e ele disse que daqui a pouco vai dar um pulo aí para ver se isso é vegetal mesmo ou não. Se não é um pedaço de folha, hein? Fica na frente, não é um pedaço de folha. Seja bem-vindo, senhor Grilo. Fique à vontade, ficou até com vergonha de ti, Marcelo. Você já está se escondendo, olha aí. Ele, o nome dele é Falante. Vai se esconder. São 11 horas e 3 minutos, você de casa, obrigado pela audiência. Além de, claro, acompanhar todas as informações da capital do interior, aquilo que acontece na sua comunidade aqui, ao vivo dos estúdios, você também pode fazer isso em nosso portal, o portal Em Tempo, em www.emtempo.com.br. Você fica sempre muito bem informado. Já está aqui a homepage do Portal Em Tempo trazendo as principais informações, como disse a você, tanto do interior da capital do Brasil e do mundo. Aqui você também tem as edições digitalizadas do Jornal Em Tempo e do Jornal Agora. Além, é claro, de encontrar uma rede enorme de informações que muito lhe interessam. Você pode acessar o Portal Em Tempo no seu celular ou tablet ou também aí no seu computador. É só digitar www.emtempo.com.br e ele carrega rapidinho porque os nossos servidores aqui são muito bons. Levanta aí, vai lá para o início, diretor. Quem é que está hoje no Portal Em Tempo? É a Ingrid? A Ingrid faz lá aquilo que eu sempre faço. Coloca lá em cima, digita www.emtempo.com.br, dá um enter para mostrar para o nosso telespectador como o negócio é rápido aí. Está certo. Ainda está otimizado para as buscas no Google, viu? Se você colocar lá no Google Em Tempo é suficiente, ele já aparece na home e já carregou muito bem. Está aí essa dica para você que é internauta e que gosta de se manter sempre muito bem informado. 11 horas e 5 minutos, vamos continuar o programa agora com o destaque de polícia. Dois homens armados assaltaram um escritório de advocacia na Cachoeirinha, zona sul da capital. Foi uma ação rápida e a polícia ainda busca os suspeitos na tela do agora para você acompanhar. Correria! Policiais da ROCAM foram chamados. Eles entraram no escritório de advocacia na tentativa de prender os assaltantes, mas eles já haviam fugido. Lá dentro estavam dois funcionários que foram feitos reféns. Um deles foi quem pediu ajuda. Entrando em contato, aí eu liguei-me diretamente para a polícia. Os bandidos levaram mil reais em dinheiro. Temos informações das características dos mesmos, que essas informações são poucas para nós procedermos às buscas, mas dentro dessas informações eu queria proceder para tentar encontrar os infratores. Esta mulher, que prefere não ser identificada, conta que os assaltantes entraram em uma loja antes do assalto. Eu já fiquei em estado de alerta, caso fosse alguma coisa, aí fizeram algumas perguntas que não tinha nada a ver e saíram. Aí em seguida aconteceu isso. Segundo testemunhas, os dois homens fugiram em um carro. Eu vi um ágil de prata saindo zipado daqui da frente. Se observa que é uma situação que deixa pistas, principalmente em áreas comerciais que são muito visadas por esse tipo de assaltante, no momento em que chega alguém diferente, dá para se observar. Dá para se ter aquela sensação de alerta, de que algo está errado. Isso na maior parte das vezes. É claro que tem casos que você não consegue desconfiar. Se aquela pessoa, ou se aquele grupo de pessoas que está entrando na loja é ou não suspeito, vai ou não cometer algum tipo de assalto. Mas nesse caso, houve o alerta. E se nesse momento a pessoa já faz o papel dela, liga para a polícia e diz, olha, tem um movimento suspeito aqui nessa área comercial da Cachoeirinha, pode acontecer algum assalto, gostaria que uma viatura passasse por aqui. Ela está fazendo a parte dela e a polícia poderia ter chegado um pouco antes e resolvido o problema. Não adiantou nada a correria porque chegou atrasada. Também não tem como colocar uma viatura em cada ponto de comércio. Ou tem? Fica aqui a minha pergunta. Se não tem como colocar uma viatura, mas um projeto é interessante de se expandir, que são as câmeras de segurança do CIOPS. São fundamentais. Não dá para ter uma viatura em cada ponto comercial, mas dá para ter uma câmera. E essa câmera emite esse tipo de alerta. E é por meio dela que a polícia consegue, por exemplo, mobilizar viaturas, fechar um cerco e dessa maneira prender esse tipo de bandido que continua faturando. Observe bem. Essa é uma modalidade de crime que fatura e fatura alto e muito rapidamente, porque passa nos pontos de comércio vulneráveis aqui da capital só recolhendo. chega lá muito bem armado, essa aqui é a verdade, rapidamente chega, recolhe a renda, sai num carro, chega ali na frente, deixa aquele carro, já pega outro e sai recolhendo os precisos de ser combatidos. Tem a delegacia de roubos e furtos que faz um trabalho excelente, mas que precisa ser aparelhada. Observe bem. Precisa-se aparelhar delegacias que são referências em combate a esse tipo de crime. E a DRF é um desses exemplos. São 11 e 9, Marcelo Asmar. Amaral, você tocou num ponto extremamente importante, que é a situação de ter câmeras de vigilância sim. Se elas, pelo menos, não garantirem uma ação eficiente para que se evite ou que se interrompa um roubo ou um assalto durante o seu andamento, pelo menos vai prender, vai ter imagens dos suspeitos e dos autores do fato para poder prendê-los posteriormente. Então, as imagens são extremamente importantes, já que colocar a viatura, como você mesmo disse, tem que ter um estudo, tem que ter toda uma avaliação para saber se há essa possibilidade. Nesse momento, não havendo uma medida de segurança preventiva, é colocar imagens sim, colocar as câmeras do CIOPES para se garantir a segurança dessas pessoas que convivem diariamente com a violência no nosso comércio. São 11 horas e 9 minutos. Olha só, gente. Ontem, uma equipe da Força Tarefa foi até um condomínio de luxo. Vejo você, são 11 e 9. Uma equipe da Força Tarefa foi até um condomínio de luxo e acabou prendendo uma pessoa. Amaral, são 11 horas e 9 minutos. Destaque de polícia na tela do agora, o Playboy, que distribuía droga. E droga que Granfino gosta, exatamente. A gente fala de entorpecente aqui e acha que o problema só está na zona leste, na zona norte da capital ou na área periférica da Grande Manaus. Isso não é verdade. O Playboy do tráfico, esse que aparece nas imagens depois do trabalho de inteligência realizado pela polícia civil, acabou preso. E ele distribuía, por exemplo, uma maconha conhecida como skunk, que é tida como uma das drogas mais eficientes quando o assunto é deixar a pessoa entorpecida. E por ser eficiente, também é mais cara. E não era só isso, não. O Playboy, meu amigo, fazia, usava e abusava de distribuir o êxtase. Márcia Lasmar, você sabe o que é êxtase, Márcia Lasmar? O êxtase é uma piolinha pequenininha que não é usada para dor de cabeça, não. Você que está em casa acompanhando a gente, o êxtase é usado principalmente por jovens em baladas para se manter ali, ligado, dançando no tuti-tuti para cima e para baixo. E é muito caro. Agora observe onde estava escondida a droga. Aliás, se ele precisasse, vou lhe dar uma dica, você que está em casa acompanhando a gente, se ele precisasse buzinar o carro dele, não ia conseguir. Porque a droga estava escondida, uma porção de skunk estava escondida entre o volante e aquela carenagenzinha que serve ali para acionar a buzina. É brincadeira, né? É brincadeira. Havia um trabalho de investigação contra o Eric Patrick Borges de 27 anos, conhecido como o Playboy do Tráfico, que se achava, gastava, tinha muito dinheiro, dinheiro conquistado, claro, por meio da venda ilegal de entorpecentes. Agora, o Playboy do Tráfico, agora o Playboy do Tráfico, que se gabava de comprar tudo à vista. Ah, comprei um carrão do ano, uma BMW. Ah, foi. E quantas parcelas não? Foi à vista. Era desse jeito. É por isso que é melhor ser trabalhador, meu amigo. É por isso que é melhor comprar suas coisas de maneira honesta, ainda que seja de 10, 12, 24, 36 vezes. De maneira honesta, porque aqui, olha, o resultado do crime está na tela. E ele teve prejuízo dessa vez, porque havia pelo menos mil comprimidos de êxtase, prontos para serem distribuídos nas baladas da capital, que foram apreendidos. Vai responder agora por tráfico de drogas, se condenado. E vai aguardar o julgamento na cadeia pública de Manaus. E se condenado, pode levar de 5 a 15 anos de prisão. Tem mais Destaque de Polícia na tela do Agora, são 11 horas e 12 minutos. O Luiz Felipe Rocha, Brasil, foi preso na tarde de ontem, lá no São José, por tráfico de drogas e lesão corporal. Além de fazer a venda de entorpecentes, ainda era brabão. Tá aí, ali na tela, pra você. Como se fosse fortão, né, diretor? Eu, agora, deu vontade, foi de rir. Volta aí essa imagem. Ainda era brabão. Porque foi preso por tráfico de drogas e lesão corporal. E eu imaginava que ia ter um Brutamontes aqui, né? Mas ele foi levado lá pro 9º Distrito Integrado de Polícia no São José. E o resultado é esse. A verdade é que ele era brabão. Era brabão mesmo. Também estava com ele uma arma de fogo, meu amigo. Ele já respondeu por porte de arma de fogo. Responde a um inquérito. E responde a um inquérito por roubo. É gente boa, né? Aqueles que o Ricardinho costuma citar aqui. Aqui estão os apetrechos. Aqui estão os apetrechos dele. Entre todo o equipamento que ele... Esse aqui é o kit do tráfico. Volta pra cá. Esse aqui é o kit do tráfico, meu amigo. Tem uma motocicleta pra fazer a entrega rápida do entorpecente. Tem uma balança de precisão que é pra pesar a droga. E tá tudo embaladinho aqui no ponto. Cada um na sua embalagem. É o kit do tráfico. Agora é importante lembrar pra vocês. Isso aqui é uma modalidade criminosa. Não adianta querer dizer que, ah, eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor coisa nenhuma. Você é criminoso. No momento em que você separa a sua vida pra se prestar a esse tipo de serviço aqui, você passa a ser criminoso. E esse é mais um caso que vai ser investigado e se condenado, meu amigo. É de 5 a 15 anos. É desse jeito que a polícia traça o panorama e é desse jeito que acaba tirando de circulação esse tipo de criminoso que distribui. E distribui muito rapidamente drogas na zona leste da capital. Você que nos acompanha, são 11 horas e 14 minutos. Ajude a polícia a combater esse tipo de criminoso e tirar de circulação. Sua denúncia é sempre muito bem-vinda pelo 181. Participe também do programa agora. O programa da comunidade 33073951 e 33073952. E o 98177296 é o número do nosso WhatsApp. 11 e 14. Marcia Lasmar vem aí, trazendo um recado pra você, que nos acompanha aí do outro lado. Amara, olha só essa solução pra mulherada que tá aí em casa. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecapsilute, agora é possível. Imecapsilute é o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsilute é diferente. É o único a unir cápsulas e creme. Só a Imecapsilute age de dentro pra fora e de fora pra dentro. Vejam aí como é que funciona. Imecapsilute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapsilute cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecapsilute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsilute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecapsilute, mais resultados em menos tempo. Você encontra Imecapsilute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecapsilute tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Não aceite outro. Amaral. 11 horas 16 minutos na capital amazonense. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Está na hora de falarmos de comunidade e sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. A gente destaca aqui a sua participação. Aquilo que é problema aí no seu bairro, que é problema aí no seu município, pode se tornar solução a partir do momento em que você se mobiliza e cobra melhorias. Tatiana Sobreira vai trazer pra gente na tela do agora mais um exemplo de comunidade que se mobiliza e faz a sua parte cobrando. 11 e 16 na tela. De um dos bairros mais tradicionais aqui em Manaus, que é o bairro Adrianópolis, aqui na Rua Municipal, essa praça é antiga. E o antigo também é um dos problemas. Devido à lixeira que está quebrada, o acúmulo de lixo no local é grande. E também o que a gente verifica, quando a gente anda, em dias de chuva, os bueiros ficam dessa forma. O lixo todo que é espalhado devido aos animais que estão aqui no local se instalam em cima dos bueiros, prejudicando também quem mora por aqui. Obrigado, Tatiana Sobreira. Me dá a imagem da lixeira aí, diretor. Quero só a imagem da lixeira. É um absurdo. São 11 e 17, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar mais sobre esse problema. Você tem uma praça. Não existe isso. Imagine uma combinação danosa para a sociedade. Você tem uma praça, um logradouro público, um ponto de encontro de famílias, e nesta praça você instala uma lixeira. A me poupe a paciência. 11 e 17, isso é destaque no programa agora que você acompanha já já. Depois do intervalo, até já, a gente fica com esses e outros destaques. 11 e 17. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí